Olá pessoal, tudo bom? Sou a Cristina, aqui do Ateliê Cristina Maduro Toda semana venho trazer uma peça, uma sugestão pra você É um estilo facinho, facinho Olá pessoal, essa é mais uma blusa naquele estilo facinho, facinho Essa foi feita em estilo top down, ou seja, de cima para baixo Também é um estilo mais curtinho, é feito cropped Vamos ver o material? Para fazer essa peça, nós utilizamos dois novelos da linha Camila Fashion A texi dela é 300, um novelo tem 500 metros É um fio 100% mercerizado Agulha para tricô, número 10 e número 6 Um marcador de pontos Agulha de tapeceiro para costura e arremates E uma tesoura Nós vamos iniciar pela parte de cima da blusa Para o tamanho, vou colocando aqui a malha na agulha Para o tamanho 44, 46 Eu iniciei com 90 pontos Porque esse ponto, ele é múltiplo de 3 Mais 6 da borda 3 de cada lado Porém, é sempre muito, muito importante Que você faça uma amostra E para poder fazer o cálculo do seu ponto Mesmo utilizando a mesma agulha O mesmo fio A tensão de ponto pode variar de pessoa para pessoa Ah, eu tô trabalhando com fio duplo, tá? E eu vou só fazer aqui pra iniciar Uma amostra do ponto Com a agulha número 6 Nós vamos iniciar com 90 pontos E vamos trabalhar 3 carreiras Do ponto tricô 6 carreiras 6 carreiras 3 cordões Quando eu vou, é uma carreira Quando eu volto, duas carreiras Que é igual a um cordão E eu vou continuar, então Trabalhando aqui Desse jeitinho Já trabalhei aqui As minhas 6 carreiras Ou 3 cordões E agora Eu vou começar a trabalhar o ponto E agora Eu vou parar com a agulha Número 6 E trabalhar com a agulha Número 10 Então, vamos lá Aí eu tenho Um Dois Três pontos De tricô de borda Aqui Eu falei no marcador Mas ele não fica Esse aqui até que fica O outro aqui não fica Aqui na minha agulha Como eu não tenho Uma marcação Para a minha agulha Eu cortei um pedacinho De um cordãozinho Olha E fiz aqui A minha marcação Então, eu tenho Três pontos em tricô E agora Eu vou trabalhar aqui O ponto fantasia Um tricô Uma laçada E dois pontos juntos Um tricô Uma laçada E dois pontos juntos Um tricô Uma laçada Dois pontos juntos Um tricô Uma laçada Dois pontos juntos Dois pontos juntos E tenho três pontos de borda Vamos colocar a marcação Um E fazer os três pontos Em tricô Um Dois Três Essa marcação É só pra gente Não se perder aqui Necessariamente Você não precisa fazer Se você controla bem O ponto de borda E aí nós prosseguimos Agora Trabalhando assim Uma carreira Com agulha dez E a outra Com agulha seis Um Dois Três pontos Em tricô Passo meu fio E a partir daí Um tricô Uma laçada Dois pontos juntos Um tricô Uma laçada E dois pontos juntos Essa é a minha sequência De pontos Eu vou trabalhar assim Por vinte centímetros Passei aqui o fio E os três pontos Em tricô Ah, isso aqui é a linha Três pontos em tricô Três pontos em tricô Pra ficar melhor Aqui a diminuição Agora eu vou diminuir Aqui no ponto Doze pontos No meu caso aqui Vão ser Só seis Mas no trabalho São doze Eu vou pegar Dois pontos juntos E tiro Volto com ele Pra agulha Dois Tiro a minha marcação Aqui por enquanto Três Quatro Cinco Seis pontos E aí eu vou trabalhar Um Dois Três pontos Em tricô Vou botar a minha marcação Aqui Que esse é o meu ponto De borda E vou prosseguir Um tricô Uma laçada Dois pontos juntos Um tricô Um tricô Uma laçada Dois pontos juntos E aqui Já posso tirar aqui Essa marcação Eu tenho Três pontos Em tricô Um Dois Três Virei o meu trabalho E do lado de cá Eu vou fazer a mesma Diminuição De pontos Um Dois Três Quatro Cinco Seis pontos Um Dois Três pontos Em tricô Fiz a minha Marcação E vou continuar Trabalhando Um tricô Uma laçada Dois juntos Um tricô Uma laçada Dois juntos E três pontos De borda Vou seguir agora Trabalhando A parte Do corpo Então Voltei aqui Olha Diminui Vou trabalhar Aqui Em torno De Vinte Oito Centímetros Mais A frente Eu vou te Passar Medida Exata De pontos E Em centímetros Cheguei Aqui Nos meus Vinte Oito Centímetros Eu agora Vou trabalhar Os meus Três cordões Em tricô Como o início E lembrando Que agora Eu passo A trabalhar Com as duas Agulhas Número Seis Para que ele Fique mais Justinho Aqui embaixo No ponto Fiz aqui Os meus Três cordões De tricô Agora Eu vou Arrematar Esse arremate Eu tenho Que procurar Fazer Ele bem Soltinho Aqui Olha Eu não puxo Muito A minha Agulha Porque É a parte Do cós E se eu Apertar Muito Ele vai Ficar Apertado Então Bem Suave Eu pego Dois Pontos E volto Com ponto Para agulha Dois Pontos E volto Com ponto Para agulha E vou Fazendo Até Finalizar Tenho Aqui A minha Parte Pronta Meia Tortinha Aqui Essa Miniatura Né E mais Uma Outra Parte Igual E Agora Nós Vamos Fazer Assim E Vamos Costurar Essa Parte Aqui Da Com a Manga De um Lado E do Outro E costurar Essa Parte Aqui Do Ombro Normalmente Eu Divido Aqui E costuro Uma Parte Para Cada Lado E Aberto Aqui No Meio Agora Vamos Ver O Tamanho Real Como Ficou Bem Pessoal Aqui No Meu Tamanho Real Eu Comecei Com 90 Pontos Ele Não Pega Tudo Aqui Na Câmera Mas Eu Vou Fazer Assim Para Que Você Possa Ver 70 Centímetros É O Que Eu Tenho De Um Ombro Ao Outro Aí Agora Aqui Eu Trabalhei 20 Centímetros 20 Centímetros Arrematei 12 Pontos De Cada Lado E Continuei Trabalhando Você Pode Ver Que Aqui Eu Tenho Os Três Pontos De Borda Do Tricô De Cada Lado Eu Gosto De Fazer O Ponto De Borda Ele Facilita Bastante A Nossa Costura E Aí Nós Vamos Ficar Aqui Nessa Parte Da Blusa Que Com 30 Centímetros No Total Aqui Embaixo Tá Mais De Ponta A Ponta 50 Centímetros Foi O Tamanho Que Ela Ficou Então 50 70 Lá 20 Centímetros Trabalhei Mais 30 Centímetros Aqui Embaixo Ele Está Com 50 Centímetros Lembrando Que Nós Utilizamos Dois Novelos De Camila Fecho E Ainda Tive Uma Sobra Uma Sobra Até Considerável Porque Com a Sobra Eu Fiz Essa Amostra Então Se Você Precisar Aumentar Mais Um Pouquinho Pode Ficar Tranquilo Lembrando Que Esse Ponto É Múltiplo De 3 Então Se Você Precisar Aumentar Você Vai Aumentar Mais 3 Mais 6 Mais 9 De 3 Em 3 Tá Bom Pessoal Falei Sempre Naquele Estilo Facinho Facinho Não é Mesmo Espero Que Você Tenha Gostado E Aí Eu Sempre Te Falo Não Esqueça De Se Escrever Curtir Compartilhar Indica Para Uma Amiga Para Um Grupo De WhatsApp De Facebook Para Crocheteiras E Tricoteiras Para Que Esse Vídeo Possa Chegar Até Mais Pessoas E A Qualquer Momento Você Pode Fazer Contato Comigo Através As Redes Sociais Ou Linhas Corrente Também Aqui Pelas Redes Sociais Um Forte Abraço E Até O Próximo Vídeo Trico 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 P стол Trico Amém.